Oi, seja muito bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, nós estamos dando continuação ao estudo do cenário Trevas RPG, que é um cenário baseado em terror gótico e sobrenatural, onde seres como anjos, demônios, vampiros, não só existem, como eles vivem no nosso meio e manipulam a história do nosso planeta ao seu bel prazer. Se você gostou dessa ideia e é o seu primeiro vídeo aqui, eu estou deixando no card o link para a playlist onde eu conto toda a história do cenário. Tá certo? Vai lá dar uma olhadinha. Hoje falaremos a respeito do Arcanorum e as sociedades secretas, estrutura e funcionamento. Se você ficou interessado, eu te encontro depois da vinheta. Oi! Se você não sabe o que é RPG de mesa e caiu aqui de paraquedas, fica tranquilo que eu vou te explicar. RPG de mesa, ele é um estilo de jogo interpretativo, ou seja, um jogo onde o principal objetivo é se construir uma história. Nesse jogo você tem um dos jogadores chamado narrador, que ele atua como se fosse uma espécie de árbitro e diretor. Ele cria o cenário, ele cria as condições para a história ocorrer. E os outros jogadores são o que a gente chama de personagens, que são aqueles jogadores que irão construir os heróis, irão interpretá-los dentro da história proposta pelo narrador. Achei interessante? Pois é. Hoje nós estamos falando aqui a respeito de cenários, cenários já prontos, e como eu disse anteriormente, o cenário de Trevas RPG, que é um cenário brasileiro, escrito pelo Marcelo Del Bebe, editado pela editora Daimo, e que trabalha com uma espécie de terror gótico e sobrenatural, algum místico, onde os seres sobrenaturais, eles interferem na vida das pessoas que vivem. Então, pessoal, também queria aproveitar esse momento para mandar meu agradecimento para o Marcelo Del Bebe. Ele me contatou quando viu os meus vídeos para dizer que tinha gostado muito da minha iniciativa e para me dar apoio nesse trabalho aqui. E eu agradeço muito, é uma honra para mim receber o apoio dele. Então, vai sair, Marcelo. Muito obrigada. Um abraço. Vamos lá continuar, pessoal? Vamos falar agora a respeito das votações. Então, existem, em épocas problemáticas, em épocas em que o arcano não está enfrentando problemas em uma determinada região, encontros, que são chamados de concílios, ou selos, concílios, ou simplesmente votações. As votações, para serem convocadas, elas precisam serem convocadas pelo líder do selo, o diácono supremo, ou, no caso de diáconos únicos, aquele diácono da região. E ele faz isso através de um ritual místico. E esse ritual, ele é um ritual que somente os diáconos conhecem. Ele é o primeiro ritual que alguém aprende quando se torna um diácono, tá? Dependendo do problema, esse encontro, ele pode ser agendado, né, nos horários mais variados, tá? E estranhos, tá ok? Então, pode ser meia-noite, de madrugada, tá certo? Os locais também, pode ser numa gruta, pode ser, né? Então, normalmente, são os locais mais estranhos possíveis. Se você puder imaginar. E você também tem que levar em consideração, né, que isso ocorre, né, mas, em alguns casos, quando se deseja ter, digamos assim, um coro maior na reunião, né, esses encontros, eles têm que ser previamente agendados. Eles têm que ser agendados em determinados horários, né, e locais. Por quê? Porque algumas criaturas sobrenaturais, elas são tão poderosas, alguns anjos, alguns de nós são tão poderosos, que eles só podem comparecer à Terra em determinados horários e sob determinadas condições. Então, pense aí, é um vampiro, né? Um vampiro, ele só poderia comparecer à noite. Digamos, uma criatura que só pode atravessar o plano para a Terra durante um eclipse. Ou só pode vir na lua cheia, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo diácono na hora que ele agenda um conselho, né, uma votação. É claro que algumas situações requerem uma necessidade de reunião tão grande, né, tão urgente, que faz com que eles acabem tendo que esquecer, né, de agendar. Não digo assim esquecer, não dá tempo mesmo agendar, e eles acabam convocando, tá? Reuniões, né, sem agendamento. A data, o horário e o local também são comunicados através de rituais, tá? Porque não seria muito interessante que essas informações caíssem na mão de caçadores ou de leigos, né, pessoas que não entendem a importância dela. E, normalmente, isso é feito através de magia, ou pode ser também através de métodos cifrados, né, através de códigos que somente os membros, né, são capazes de decifrar. O interessante nessas reuniões de votação é que, durante a reunião, né, os problemas, eles são apresentados um a um. Então, se a reunião foi feita pra resolver mais de um problema, então, primeiro se resolve o primeiro problema, depois que se apresenta o segundo. Aí, resolvido o segundo problema, se apresenta um terceiro, se houver e assim sucessivamente. E todos os que estiverem presentes à reunião, independente da sua posição hierárquica, independente do seu nível de poder, eles poderão falar durante, né, durante essa reunião, eles poderão dar a sua opinião sobre o problema. E essa opinião, normalmente, ela é dada em ordem crescente de posição hierárquica. Ou seja, começa-se com aqueles membros mais inferiores, os mais novinhos, e vai até os mais poderosos e influentes, né, que no caso seriam os diáconos, né. Qualquer mago pertencente ao círculo de mistério, ou convidado por algum membro, né, do Arcanum, ele pode participar de um selo. E se ele participa de um selo, ele pode emitir a sua opinião dentro do selo. Ele pode fazer comentários, ele pode fazer questionamento e mesmo acusações. Agora, se ele resolver acusar alguma criatura lá dentro, que seja por sua conta e risco. Ninguém pode assegurar, né, que ele vá sobreviver a essas acusações. Criaturas que estejam em paz com o Arcanum, mesmo que não pertençam a ele, podem participar também, né, do selo. Aí serão bem-vindas, tá. Mas só que as pessoas participam do selo, o problema é apresentado, elas dão a opinião delas, não é permitido réplicas e nem direito à resposta. Uma vez dada a sua opinião, a sua participação na votação foi encerrada. Os diáconos, eles ouvem, né, escutam todas as opiniões, eles reúnem-se entre si, eles chegam a um consenso, né, chegam a um veredito sobre esse assunto. E uma vez tomada essa decisão, tá, ela é anunciada ao Conselho, anunciada às pessoas que estão ali presentes e imediatamente executada, tá ok? Então, o mais rápido possível, aquelas ordens que foram, né, tomadas pelos diáconos, elas têm que serem colocadas em prática. Então, imagine que a ordem em questão era matar uma determinada criatura que traiu, né, traiu o Arcanorum. Então, imediatamente, todos os que estão ali presentes têm que sair na caça daquela, daquele traidor, né, seria, assim, um exemplo que eu posso dar, por exemplo. Algumas vezes, né, no entanto, eles não chegam ao consenso, tá. Muitas vezes há o quê? Há um empate, né. Como são seis, né, em média são seis diáconos, pode ser que três considerem sim, três considerem não. E aí, quando isso acontece, é resolvido, tá, pelo chamado voto do amuleto de Salomão. O amuleto de Salomão, ele é um medalhão de bronze, tá, que numa face dele você tem o selo, né, de Salomão, e na outra face você tem o rosto, né, do rei Salomão. Então, joga-se o medalhão, né, e o selo significa sim, o rosto significa não, eles determinam, né, antes de lançar, como vai ser. E uma vez decidido, né, não há mais o que se discutir, uma vez lançado o medalhão, né, a sua decisão é irrevocável. Outra coisa bem interessante é que este amuleto, ele não fica necessariamente com os diáconos, ele fica com o mago aliado, né, mais antigo na cidade, ou na região da disputa, porque às vezes é uma disputa, não é uma disputa local, é uma disputa estadual, é uma disputa nacional, né, então aquele mago, não o que é mais poderoso, não o que é mais influente, mas o que é mais antigo, aquele que é mais antigo, ou seja, aquele que vive há mais tempo naquela região, ele é escolhido como guardião do amuleto de Salomão. E aí o voto não é dele, né, não é ele que vai decidir, o voto é do amuleto, é do medalhão. Então você vai jogar o medalhão e, dependendo do resultado que der, né, vai desempatar aquela votação. Em alguns casos, né, em alguns casos, o diácono, um dos diáconos, é também o aliado mais antigo na região. Pode acontecer? Pode, né, e até bem provável, porque afinal de contas, para se chegar a diácono, você tem que ter uma grande influência, você tem que ter um grande conhecimento, e a gente só consegue isso com muito tempo, né? Então, se acontecer, que não é proibido, pode acontecer, do diácono ser também o portador do amuleto, né, do amuleto de Salomão, o que acontece é que não se joga o amuleto, tá? A gente não vai se jogar o amuleto, não é necessário. Basta que o voto daquele diácono, que também é o portador do medalhão, passe a ter peso 2, ou seja, vale por 2. Então, ele próprio desempata. Se ele tiver votado sim, é sim. Se ele tivesse votado não, é não, tá bom? E você interferir no voto, né, do amuleto de Salomão, você tentar de alguma forma, digamos assim, trapacear, né, nessa votação, essa tentativa, né, de interferir, ela é considerada o crime mais grave dentro do arcano Arcanorum e é punida por morte imediata, tá? Não há julgamento, não, se for comprovar que a pessoa de alguma forma interferiu, ela é executada imediatamente, tá ok? relações entre os concílios. E aí, como é que é a convivência entre os concílios? A gente já viu que, normalmente, quando há dois concílios na mesma cidade, sempre dá, assim, uma briguinha, né, um probleminha. E quando esses concílios, eles, né, são concílios vizinhos, né, como é que fica, assim, a relação entre eles? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma reunião que envolva vários concílios, envolva mais de um concílio. Vamos supor, assim, que a gente vai fazer a reunião entre o concílio de São Paulo e o concílio do Rio de Janeiro. Cada região, então, poderá enviar um representante, né, para poder participar da reunião, né, representando o seu concílio. Normalmente, quem vai é o diácono superior, mas também pode ser outro diácono indicado por ele, tá? Normalmente, né, esse diácono, ele vai acompanhado pelos selos magísteres, né, que vão em forma de conselheiros, diplomatas, né, em negociações não oficiais. O concílio régio, ele pode receber até seis dioceses, né, cada diocese, gente, é um selo, né? Então, até seis cidades, né, ou até seis regiões, podem participar, tá, de um concílio. Alguns diáconos menores, eles podem receber a autorização para poder participar da reunião, tá, mas eles não terão direito a votos, eles irão apenas servir como observadores, né, como testemunhas de que todo ritual daquela reunião está sendo cumprido à risca, tá? membros de cabalas menores ou membros independentes, né, magos independentes, eles também podem participar do concílio, tá? Desde que eles tenham, assim, uma representação política importante dentro daquela região, daquela cidade. Vamos falar agora a respeito da sociedade, tá? As sociedades secretas, elas sempre influenciaram muito na tomada de decisão política na Terra. E nem todas, né, precisam utilizar magia para isso. Aliás, a maioria das sociedades evita, né, utilizar magia. Elas preferem utilizar técnicas de politicagem, infiltração, né, do que estarem revelando, né, o seu conhecimento místico. Muitos contam com o auxílio governamental, né, alguns governos, eles já estão, né, no poder dessas sociedades, dominados por essas sociedades e com o auxílio, né, governamental dessas sociedades, elas manipulam a polícia, FBI, a CIA, órgãos federais, órgãos militares e até mesmo chegam a criar, né, institutos paramilitares para alcançar os seus objetivos, ou seja, exércitos particulares, né, com mercenários, que trabalham em nome dessa sociedade. A mídia também, né, ela é uma poderosa aliada. Ela, juntamente com os institutos de pesquisa científica e as instituições públicas, estão todas infiltradas por membros de seitas secretas, né, então é difícil uma região, uma área dessas que já não esteja na mão dessas sociedades. Os objetivos, né, delas podem ser desde honestos até malignos, né, só eles mesmo, na maioria das vezes, sabem o que é que eles desejam dentro dessas instituições. E se algum repórter ou algum investigador que não faz parte, né, desse grupinho, ele topa com a verdade, ele acaba descobrindo coisas, né, que ele não deveria conhecer, já que ele não é um iniciado, na maioria das vezes, ele prefere guardar para si mesmo. Isso porque as próprias sociedades secretas, elas manipulam de tal maneira a mídia, manipulam de tal maneira os institutos, né, as universidades, né, os locais de conhecimento, que elas acabam utilizando eles para poder desacreditar a sua própria existência, né, para fazer com que todas as pessoas pensem que a existência da sociedade secreta é mera teoria, é paranoia, né, é invencionice, né, de pessoas meio malucas. Então, essas pessoas que topam com a verdade, elas sabem tanto que será quase impossível convencer a sociedade da existência dessas sociedades que elas acabam guardando a informação só para elas mesmas, né, acabam fazendo de conta que não viram nada. mas, às vezes, né, a gente, outras vezes, né, dependendo da gravidade da descoberta, né, que elas fizeram, se for uma descoberta insignificante, que possa ser desacreditada, né, a sociedade secreta deixa para lá, né, deixa que os próprios, os próprios mecanismos de, de, né, os próprios mecanismos que ela criou para se defender resolvam o problema. Mas, quando, às vezes, eles esbarram em algo muito grave, né, algo que, de forma nenhuma, pode vazar de dentro da sociedade, então, eles são procurados gentilmente pelos membros da sociedade secreta, por um bate-papo esperto, né, e lá, esses membros da sociedade que vão, enquanto deles, estão mais do que dispostos a convencê-los a guardar o segredo por bem ou por mal, né, e aí, por bem ou por mal, é exatamente isso que você está imaginando mesmo, a sociedade secreta, ela chega a usar técnicas muito, né, agradáveis, como, por exemplo, técnicas de chantagem, assassinato, acusações falsas, destruição da reputação, né, então, elas encontram maneiras, né, de impedir que aquela pessoa acabe levando o conhecimento mais à frente. Muitos investigadores, eles dão início a verdadeiras cruzadas solitárias contra as sociedades secretas, isso porque eles esbarraram em verdades e, por conta dessas verdades, eles acabaram perdendo pessoas queridas, familiares, né, ou porque meramente são pessoas de forte índole que não querem se dobrar, né, a essas sociedades, seja qual for o motivo, né, eles iniciam essas caçadas lutando contra as grandes ordens manipuladoras da realidade. Alguns continuam lutando sozinhos por anos a fio, sem conseguirem muito resultado, né, afinal de contas, lutar contra instituições corruptas comuns já é difícil, agora imagine instituições corruptas mantidas por seres sobrenaturais capazes de manipular a magia e a realidade, né, então, bem complicado. Mas, muitos desses investigadores, desses caçadores solitários, eles acabam encontrando aliados, ou seja, outras pessoas que também conhecem a verdade, que também estão em suas cruzadas linhas pessoais, né, e eles acabam se unindo, né, nessa busca pela verdade, e muitas vezes acabam criando as suas próprias sociedades secretas, né, porque nem todas as sociedades secretas fazem parte do Arcanorum. muitas exatamente lutam contra ele, né, existem muitas sociedades secretas que o principal objetivo é exatamente, né, eliminar, destruir com o Arcano, Arcanorum. De qual sociedade, então, você vai fazer parte? De que lado dessa história o seu personagem vai estar? Isso só depende de você. Espero que você tenha gostado. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre a sociedade secreta, eu vou descrever cada uma das escolas místicas que compõem o Arcanorum. Então, se você quer saber quais são as escolas, para que você possa ir logo decidindo quais dessas escolas o seu personagem vai participar, não deixa de assistir o meu próximo vídeo, tá ok? Obrigada pela atenção, curte, compartilha, vamos espalhar esse vídeo, né, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, tá? Dá uma olhada lá nos links, né, a parte inicial, lá onde eu falo sobre a história, né, de como os seres sobrenaturais interviram no mundo, no nosso mundo, né, ao longo da história. E é isso aí, gente. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.